Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, não é isso? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso Colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai a uma loja de departamento aí da tua cidade, pra você escolher o seu colchão, pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Minha Cama de hoje é muito legal, é com uma pessoa que é muito querida por todo mundo. Ele é o Guto, coreógrafo, que criou uma personagem que vem fazendo o maior sucesso, que é a Raí. E aí, querido? É um prazer. Adorei o convite. Tinha vontade de ir pra cama? Sempre, sempre. Deu certo, gente. Estou aqui. Tinha, tinha, tinha? Tinha curiosidade, eu adorava sempre falar pros nossos amigos em comum, me leva pra cama com a Mariana. Quanta honra, gente, estou aqui de Raica, pra falar um pouco do meu trabalho. Raica, que é o Guto. É o Guto, criador e seu responsável. É o Guto, o cara que é coreógrafo, que é querido por muita gente. As pessoas lhe querem muito bem, muito respeito, você trabalha fazendo coreografia, é muito decente naquilo que faz e criou essa personagem. É, a Raica, ela veio pra dar aquele quebra daquele clima, pra inovar. E hoje você vive fazendo despedida de solteiro. Tanto de noiva, como de noiva. Tu gosta de fazer mais de noiva ou de noiva? Não mente não, conta pra mim. A gente gosta do que faz, então, Mariana. E assim, essa onda da Raica no chá, de ser a rainha dos chás, deu certo. De botar o papo calcinha, deu certo. Porque, assim, aquela história que nunca é tarde pra você inovar. Nunca. A gente tem que estar se reinventando o tempo todo. E principalmente quando se fala de relacionamento. Sim, sim. E aí, quando se fala de relacionamento dentro do quarto, a dois, a mulher, ela tem que entender do babado que faz. Mas você não me respondeu o que eu lhe perguntei. Qual é, você gosta mais de fazer a despedida? Da noiva ou a do noivo? Porque você é convidado para a música, já soube. Assim, tem a diferença, né? Com os meninos a gente brinca, eles viajam, piram. Mas é como você falou, tem que fazer a coisa com responsabilidade. Sim, sim, sim. Mas eu me identifico muito também com as meninas, com as noivas. E você é muito querido pela mulherada. Eu adoro me ajudar. A mulherada ali adora, né? Adora, adora. Ele quer muito bem. E você é muito divertido, tem um astral elevadíssimo. Onde você está, não tem tristeza. É verdade. Você está fazendo uma festa, você quer alegria, você quer informação no seu ambiente de trabalho, no ambiente de festa. Você participa da hora do lingerie? Essa história da calcinha, de acertar os presentes. Sim, e tu faz isso? Elas não têm vergonha de fazer contigo. Mas você é artista, artista não tem sexo. Gente, não tem que ter sexo. Agora me conta aí, porque você participa lá com as meninas, elas ficam de lingerie. Mas você é homem, você está de coisa, mas você é o guto. Agora que eu me lembrei que artista não tem sexo. Então, artista pode tudo. Pode tudo, gente. É verdade. Tem que ser, você sabe disso que eu estou falando. É verdade, é verdade. Então, assim, esquecer, manter o profissionalismo. É, sim, sim, sim. E eu desenvolvo brincadeira absolutamente diferente e voltada para um público diferente, porque às vezes eu chego num chá de lingerie que tem a mãe da noiva, que tem a senhora. Quando está a mãe e a avó, como é? Nossa, e quando tem criança, hein, gente? Leva um criança? Leva um criança. Gente, cuidado quando for fazer chá de lingerie. Chá de panela é uma coisa, chá de baby é outra. Chá de lingerie é aquela coisa bem picante. E você faz isso com uma cintileza, com uma desenvoltura e, acima de tudo, com muito respeito. Que tem que ter. Com as pessoas que estão lá. Com as pessoas que estão lá. Eu sei que você faz o afim. E isso faz a diferença. Desde as roupas que eu uso, figurino, que é ambiente, não pode, né? Olha a contada, olha aqui a roupa que você está. Eu não tenho você aqui porque você vem com saia muito curta, né? Eu estou com vestidinho, porque hoje merecia. Mas eu gostei também da sandália. Depois mostra a sandália aqui para a gente ver depois aqui a sua sandália. Mas no chá tem sempre aquela coisa do, tipo, uma roupa mais delicada. Mas como é o seu personal, né? Então eu mantenho o corpo bem em forma, malho, direto, danço. O corpo malho, danço. Então as pessoas querem ver as pernas da Raika, querem ter as pernas da Raika. Aquela coisa da dança. Como que faz, Raika? Bora lá. Todo mundo dançando. Vai que ela levanta as pernas e faz... E se a noiva errar um presente, aí ela está lascada. E o que você faz? Tem que tirar o sutiã. Ela tem que adivinhar o primeiro dia que o noivo dela beijou ela, que o namorado beijou. E aí vai, a gente desenrola. Agora me conta quando é um chá dos homens. Como é que é? Geralmente. Tu sabia que eu acho que os homens são até mais quietos? É, eles ficam bem mais receiosos com as perguntas. E aí eu tenho que dar aquela quebrada do clima. Porque o homem acha que sabe fazer tudo na cama. Olha o dedinho. Não, meu amor. Tem que realizar as fantasias da mulher também. A mulher quer te ver dançando, a mulher quer te ver com alguma coisa diferente, quer usar um produto diferente e tem homem muito cafona. E você tocou no assunto importante, que a mulher chega com um produto erótico e aonde fez que tu conseguiu isso. Tá ficando doida? Então por favor, a Raika existe pra isso. Os nossos sex shop de Terezinha existem pra isso. Mulher bem informada. Mulher bem resolvida. Olha aí. É isso aí. É isso. Olha, Guto, eu quero dizer pra você que eu tenho o maior respeito pra você, a maior admiração, porque você sabe que o carinho que eu tenho pelos artistas do Piauí. É aqui, né? É, do Piauí. E você é um artista indiscutivelmente, talentosíssimo. Se aquilo que você faz, que você se propõe a fazer, você tem feito com a maior desenvoltura e com o maior profissionalismo. Isso. Tá? A prova é que é um sucesso. Hoje a sua agenda é cheia. Chega quarta-feira. É cheia pra você fazer as apresentações. E a gente aprende também, ó, ouvindo, naquelas rodinhas da mesa, com você, assistindo. Errar todo mundo erra, é de ser humano. Só que a gente tem que ir lá e tentar fazer de novo. Fiz o meu Papo Calcinha agora, que foi maravilhoso. Sim, fala do Papo Calcinha. Nossa, eu pensei, meu Deus. Muita gente bacana, muita gente que nem conhecia o trabalho da Raika. E a galera já tá pedindo Papo Calcinha de novo, somente para mulheres. Conversei com os apoiadores todos da boate, pessoal da produção, mais interimentos. Um grande beijo, que abraçou também o projeto, porque você sabe que a gente precisa de parceiro. Não faz nada só. Não, meu bem, eu sempre falo, todo mundo, presente todo mundo. A gente precisa, bem aqui a gente tá fazendo, mas eu tô com aqui a minha produtora ali, a equipe. Andorinha só não faz ver nada, ninguém faz sucesso sozinho. A gente fala pra todo mundo, é a cabeleireira que a gente tá pericando a Raika, é a que faz a unha, é a que veste a Raika, é a que patrocina, é a que leva. Às vezes quando tem um carona, é uma que me leva. Então o Papo Calcinha, todo mundo abraçou, porque é um evento que falta. Ah, é Clube das Mulheres? Não, não é Clube das Mulheres. É um Papo Calcinha, uma palestra que eu vou dar. Eu vou passar a informação, vai ter aula de dança, vai ter ginástica sensual. Nossa, quem foi pro Papo Calcinha sabe do que eu tô falando. Obrigada. Muito bom estar contigo, parabéns. Você sabe o carinho que eu tenho pra você, acabei de dizer. Agora você tá tão bonito, adorei a peruca, a peruca é discretíssima. Olha aqui, ô, tudo bacana. Aprendi com minhas missas, né, você sabe. Mas é isso, isso é muito legal. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, tinha vontade de vir pra cama, né? Tinha, muita vontade. E aí, a cama, como é que foi? Nossa, gente, colchão, perfeito. Doeu? Muito bom, não, não, não doeu. Não, 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 foi bom? Foi bom, foi ótimo. Foi, 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 gostou? Queria vir mais? Demais, vamos repetir. Adorei estar contigo, Gogo. Deus te abençoe, Mariana. Deus te abençoe também, viu, parabéns. Beijo, gente, obrigada. Ai, olha aí, que linda. Adorei estar contigo, vamos fazer assim. Esse foi da cama com o Mariana. Na cama com o Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL